Eu cheguei, então tenha respeito E daqui a pouco eu vou lá pra 17 As patriciãs do Morubi tudo encosta Elas adoram, elas enlouquecem Ela desce, ela sobe, ela pula, ela quica na ponta da pica e ela mete Ela desce, ela sobe, ela pula, ela quica na ponta da pica e ela mete Ela desce, ela sobe, ela pula, ela quica na ponta da pica e ela mete Aqui na 17 o baile funk é o mundo Aqui tem playboy misturado com vagabundo Ela desce, ela sobe, ela pula, ela quica na ponta da pica e ela mete Ela desce, ela sobe, ela pula, ela quica na ponta da pica e ela mete Ela desce, ela sobe, ela pula, ela quica na ponta da pica e ela mete Manda o DJ, manda o DJ, manda o DJ, manda o praia Aqui na 17 E aí Alex Souza, o terror da putaria, vem devolver Eu cheguei, então tenha respeito E daqui a pouco eu vou lá pra 17 As patriciã do Morubi tudo encosta Elas adoram, elas enlouquecem Aqui na 17 Ela desce, ela sobe, ela pula, ela quica na ponta da pica, ela mete Ela desce, ela sobe, ela pula, ela quica na ponta da pica, ela mete Aqui na 17 o baile funk é o mundo Aqui tem playboy misturado com vagabundo Aqui tem playboy misturado com vagabundo Ela desce, ela sobe, ela pula, ela quica na ponta da pica, ela mete Ela desce, ela sobe, ela pula, ela quica na ponta da pica, ela mete Ela desce, ela sobe, ela pula, ela quica na ponta da pica, ela mete Vai, manda o DJ, manda o DJ, manda o DJ, manda o praia Vai, manda o praia E aí Alex Souza, o terror da putaria Aqui na 17 Tá vendo? E aí 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 E aí